Esse é o coiote dos fluxo, tá? Respeita a vida Apaga a luz no escuro, cê toma Olha a Rafaela, quer conhecer o baile de favela Nunca viu bala, nunca viu husky, talvez é um sonho na vida e adora Ah, meu sonho é de sarrar, ah, meu sonho é de botar O caveirão toca no teu ouvido, tu fica tranquila, pode balançar Ah, meu sonho é de botar Ah, meu sonho é de botar Ah, meu sonho é de botar O caveirão toca no teu ouvido, tu fica tranquila, pode balançar Ah, meu sonho é de sarrar, ah, meu sonho é de botar O caberão tocando no ovo, tanto tô ficando branco, lá pode balançar Ototar, botar, 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 botar Meu quero é desarrar, meu quero é de botar Se meu perfume fica diferente, aroma gostoso te ver pra minha cama Cheiro de uísque, cheiro de louça, tu volta pra casa com cheiro deaxis Vota pra casa com chão de trânsito Vota pra casa com chão de trânsito Cheiro de whisky, cheiro de louça Tu volta pra casa com chão de trânsito Cheiro de whisky, cheiro de louça Tu volta pra casa com chão de trânsito Moleque é brabo de verdade No brabo da putaria No brabo da putaria Olha a Rafaela, quer conhecer o baile de favela Nunca viu bala, nunca viu whisky Talvez é um sonho na vida e adora Meu sonho é de sarrar Meu sonho é de botar O caveirão toca no teu ouvido Tu fica tranquila, pode balançar Meu sonho é te botar Meu sonho é te botar O caveirão toca no teu ouvido Tu fica tranquila, pode balançar O caveirão toca no teu ouvido Tu fica tranquila, pode balançar O caveirão toca no teu ouvido Tu fica tranquila, pode balançar Esse meu perfume seca diferente Aroma gostoso de entrar pra minha cama Cheiro de uísque, cheiro de louça Tu volta pra casa com cheiro de tos Volta pra casa com cheiro de tos Volta pra casa com cheiro de uísque, cheiro de louça Tu volta pra casa com cheiro de tos Moleque é brabo de verdade No brabo da putaria No brabo da putaria Isso é DJ Piau No brabo da putaria No brabo da putaria No brabo da peanta Ok o grabo da putaria No brabo da poxa amore No brabo da putaria Obrigado.